Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à live de aquecimento para a Semana do Polonês. Durante essas lives aqui que estão acontecendo, nós vamos discutir os principais pontos, aqueles que são mais relevantes, que podem surgir aí durante a sua jornada de aprendizado do polonês. Eu sou o Cris. E eu sou a Marta. E o tema de hoje é, só assistir as aulas de polonês é suficiente para aprender a língua? E agora, Marta, eu acho que eu quero começar com essa pergunta. E aí, qual que é o tema? Por que você escolheu esse tema de hoje para a gente conversar aqui? Comenta aí com a gente. Olha, eu acho que esse tema é interessante porque tem pessoas que, por exemplo, ou assistem algumas aulas ou até se inscrevam para algum curso de polonês e participam nas aulas. Não é assim que elas só se inscrevam e não fazem nada. Não, elas participam nas aulas e estão esperando um efeito. que depois disso, de assistir as aulas, de participar nas aulas, já vão conseguir se comunicar em polonês. E às vezes elas ficam muito frustradas porque esperam um tempo, um mês, dois meses, três meses, às vezes seis meses e não está chegando isso. E estão pensando, ah, mas o que está acontecendo? Polonês e tal, é difícil assim? Eu não consigo aprender polonês? Então, por isso a gente achou, eu achei esse tema bem interessante. Então, eu também achei muito interessante, até a proposta, só assistir as aulas. Porque realmente, tem muita gente que às vezes a gente vê que, seja em polonês, seja em qualquer outra língua, seja em alguma matéria da faculdade, escola, que pensa que às vezes só ir para a aula e assistir já é suficiente. Para algumas pessoas pode até ser. Sim, para algumas pessoas. Na grande maioria, muitas vezes não é, né? Não é suficiente. Porque se fosse assim, todo mundo iria para a aula e tirava 10, né? Sim. Todo mundo que tem 100% de presença ficaria sempre com nota 10, né? Exatamente. Então, é muito importante essa parte aí. Mas, então, Marta, tem algo de errado nisso de a gente só ir só para assistir a aula? Olha, então, primeiramente, não tem nada de errado em assistir as aulas sem fazer cursos. Não, com certeza não. A gente tem que assistir as aulas, a gente tem que, talvez não ter um curso, mas assistir algumas aulas para entender o polonês, para entender as frases, para entender as estruturas, porque é uma língua muito diferente de português, do português. Então, se você não tiver alguém que poderia te explicar as coisas, explicar não só as estruturas, algumas regras também, gramaticais, alguns casos, mas também expressões, que é uma parte da língua muito interessante e é difícil para descobrir sozinha. Ou fazer um curso, está totalmente certo. Isso que você comentou é bem interessante mesmo. Principalmente, imagina, tem algumas expressões em português que, se você for parar para pensar, não faz sentido nenhum, né? Sim. Agora, imagina explicar isso para um estrangeiro. É a mesma coisa no polonês. Tem expressões no polonês que, se você for ver o sentido literal, traduzir palavra a palavra não faz sentido. Exatamente. Daí que vem o papel do nativo para te explicar aquilo, né? Pois é. Para falar um exemplo, né? Porque eu acho que é sempre mais fácil para imaginar. Imagina explicar para um estrangeiro, por exemplo, o que significa estar morto com farofa, o que a gente dizia no verbo do dia. Verdade. Teve uma... Inclusive, é uma expressão bem coloquial e ela é mais recente da língua, né? E algumas pessoas, às vezes, utilizam isso brincando. Estou morta... No caso, foi a Gabi que comentou com a gente. Estou morta com farofa. Cara, imagina você explicar isso para um estrangeiro, né? Eu não entendi. Eu não tinha entendido porque Cristo nunca tinha usado. Eu também não. Eu já tinha ouvido, mas eu não usei, pelo menos assim, junto com a Marta. Daí, em polonês, a gente poderia explicar isso como estar muito cansado, né? Só que falando em polonês, ou usar a única expressão em polonês, que seria padam snu, o que significa estou caindo das pernas. Estou caindo das pernas. Olha isso. Se alguém falar estou caindo das pernas, eu pensaria, sinceramente, no primeiro momento, que a pessoa estava bêbada. Porque quando eu estava bêbada, às vezes, estou caindo das pernas. Então, eu estou caindo das pernas. Mas, na verdade, vocês usam isso para falar que está muito cansado. Estamos muito cansados, exatamente. Por isso, esta parte de ver a aula, participar na aula, é muito, muito, muito importante. Para entender essa essência, né? Para entender realmente o que significa aquelas palavras, aquelas expressões, a estrutura, entender a estrutura também. Esse é o papel no professor, mostrar isso, né? Sim, exatamente. A explicação. Só que, onde está o problema, então? O problema é que isso não é suficiente. Só assistir a aula, só entender, não é suficiente para você poder adquirir a língua, né? Exatamente, não é suficiente. Porque, imagina, por exemplo, para fazer... Se você quiser fazer exercícios e, não sei, ter uma barriga definida, não é suficiente se você assistir os vídeos como alguém está fazendo isso. Você já vai ver, talvez, vai saber como fazer. Mas, não fazendo, você não chega. Não praticando, né? Não praticando, você não chega até lá. Só ficar assistindo, então, não dá. E, como idioma, é a mesma coisa. Não é que você tem que fazer alguns exercícios físicos para aprender polonês, né? Mas, também, você tem que fazer algum exercício para que você consiga, depois, falar em polonês. Não só ver as pessoas falando em polonês, mas, também, fazer algum exercício, só que de polonês... Focado nisso, né? Focado nisso. Para você exercitar ali, para você poder, enfim, depois adquirir a comunicação. Show de bola. E, nesse caso, Marta, então... Mas, o que seria preciso, então, fazer para aprender polonês? Aqui que entra. Agora que começa, né? A parte aqui do... Exatamente. Show. Tem um método, na verdade, que foi criado exatamente para isso, para que você consiga aprender as coisas. mas, antes de eu te explicar ainda, com você, já aconteceu que você ficou decorando algumas palavras de inglês ou estudando para alguma matéria e, logo depois, você esquecia tudo? Ou quase tudo, né? Sinceramente, não é se já aconteceu isso. Eu queria lembrar, alguma vez, que não aconteceu isso. Porque, sempre que eu estudava para alguma prova, alguma coisa, que eu me matava de estudar. Eu estudava muito, tipo assim, uma carga pesada, um dia antes da prova, por exemplo. Parece que era eu escrever a prova e, conforme eu escrevia, tudo que eu sabia, eu ia deixando ali e sair da sala. E, daí, eu já não sabia mais nada. Então, isso é uma coisa... Já aconteceu isso com alguém de vocês que estão vendo aqui também, que estão assistindo a live? Se aconteceu, comenta aí nos comentários se já aconteceu isso com você. De você estudar para algo e, logo depois de fazer uma prova, um exame, alguma coisa assim, você sair da sala ou acabar o exame e, daí, já não lembrar mais de nada. Comenta aí para a gente se já aconteceu também com você. Pois é. Falando para a gente, se eu queria estar sozinho nisso ou com vocês também aconteceu? Ah, o exame falou aí sempre, sempre acontece. Olha, comigo isso aconteceu também várias vezes, porque eu estava estudando exatamente para a prova, normalmente, na faculdade ou antes na escola, daí eu fazia a prova e, não sei, dois dias antes parecia que eu não tinha feito nenhuma prova, porque não lembrava de nada. Dois dias depois, né? Passou dois dias, já não lembrava de nada. Exatamente. Daí, sempre ficava surpreendida com uma nota boa que eu não ganhava, porque, tipo... Nossa, não lembra de nada. Aí, você pega a prova e você diz assim, nossa, mas eu sabia bastante dessa matéria aqui, né? Exatamente. É verdade. Isso acontece. Então, isso é muito, muito engraçado, eu acho. Ah, o Claudinei, sim, às vezes acontece. Pois é, gente. Às vezes acontece isso aí. Sim. Então, agora, eu queria falhar para vocês um pouco como as pessoas chegaram até a conclusão que isso acontece e como chegaram até a conclusão de como evitar isso, como... Ah, de evitar esse problema da memória mesmo, então. Sim, porque existe um método que, quando você usa ele, você não esqueça mais as coisas que você aprende. imagina aí. Muito bom. Top demais, né? Isso seria muito bom mesmo. Exatamente. Então, agora, deixa que eu te conto Então, vai lá, conta para a gente aí. Como esse método foi criado. Então, mais ou menos no... Não, mais ou menos. Foi no século XIX. Tinha um cientista alemão. Ele se chamava... Tenho aqui. Hermann Ebbinghaus. Nossa, que nome difícil. Porque é alemão. Ele estava estudando sobre memorização, sobre esquecimento e essas coisas. E o que ele fez? Ele pegou uma lista de algumas sílabas assim, aleatórias e começou a aprender elas. Daí, durante um ano, ele estava aprendendo e depois estava anotando o método que ele estava usando para memorizar e também estava anotando para quanto tempo ele conseguia lembrar. Tipo, depois de quanto tempo ele esquecia isso, sabe? Ah. Ah, tá. Daí, ele tinha algumas anotações. Ela estava fazendo algumas anotações sobre isso. Então, ele via uma sílaba, por exemplo, uma sequência, alguma coisa nesse sentido e daí ele fazia um teste beleza. Ah, passou o dia 1, eu ainda lembro. Dia 2, ainda lembro. Dia 3, ainda lembro. Dia 4, eu esqueci o que era. É. Algo nesse sentido. Nesse sentido, ele tentava memorizar e ainda estava escrevendo. Como que ele tentava memorizar? Por exemplo, se for repetindo em voz alta ou solendo ou sem repetir se ele lembrava ainda ou não. Estava fazendo um experimento. Tentando entender como que o cérebro memorizava algo. Ele estava tentando fazer isso aí. Beleza. Ele chegou até algumas conclusões e depois, durante mais 2 ou 3 anos, ainda ele continuou com isso para checar se tudo o que ele tinha pensado antes era verdade ou não. Para validar mesmo o que ele estudou. Achou. Exatamente. E ele chegou até a conclusão que existe uma coisa que se chama curva de esquecimento. O que isso significa? É que quando a gente aprende alguma coisa, existe algum tempo específico que a gente esquece ela. E daí a gente tem que repetir de novo a informação. A informação. O cérebro tem que ver aquela informação de novo. Sim. Para lembrar de novo e esquecer de novo. Só que, normalmente, o que acontece é que, na primeira vez, quando você aprende alguma coisa, depois de 20 minutos, você já não lembra quase metade. Show. Daí, quando você repete isso de novo, você lembra de novo e depois você precisa de mais do que esses 20 minutos para esquecer tanto, sabe? Ah, é como se fosse assim. A cada vez que você vê aquela informação, fica mais difícil de você esquecer ela. Esquecer, exatamente. Ah, E daí, ele chegou até essa conclusão. E ele também definiu que, depois de 20 minutos, você esquece mais ou menos 42%. 20 minutos? 20 minutos. Então, às vezes, é isso que acontece com a gente aqui em casa. Porque, às vezes, você fala o negócio, passa meia hora, eu já não lembro o que você falou pra mim. Exatamente. Por exemplo, você quer ir fazer compras, você lembra, ah, eu tenho que comprar robas. Daí você não anota. Na loja, você não lembra mais. É verdade. Isso já aconteceu com ele também. Isso acontece na vida, no geral, não só nos estudos, na faculdade. É um processo natural, né? Sim. Enfim. É porque isso existe, porque o nosso cérebro, ele não consegue lembrar tudo. Não consegue. Então, ele escolhe as informações que são importantes pra ele. Então, se ele ver uma informação uma vez só, ah, passa assim, tá bom, não foi tão importante. Só que quando ele recebe ela várias, várias vezes, ele pensa, não, ok, eu já vi tantas vezes, eu tenho que lembrar, porque parece que é importante, que eu tenho que, vou provavelmente precisar disso lá no futuro. né? Então, então, ele meio que seleciona as informações, tipo, ele coloca uma ordem de prioridade daquilo que é mais importante e menos importante e isso é feito conforme a quantas vezes ele vê aquilo. Então, por exemplo, se ele viu várias vezes aquela informação, ele entende que aquilo ali é algo importante, ou que pelo menos vai aparecer várias vezes no futuro e ele tende a memorizar mais aquilo ali. Exatamente. E o que é muito interessante, eu achei essa porcentagem, porque depois de 20 minutos você esquece cerca de 40%. 40%. Sim, depois de uma hora, 56%, mais que metade do que você aprendeu. Depois de uma hora só, uma hora. E depois de 30 dias você já esquece 80%. Então, é muita coisa, tipo, imagina, você faz a faculdade e depois da faculdade parece que você não lembra quase de nada, você lembra só 20%. Que isso, é muito choco, né? Então... Ah, e detalhe, pessoal, isso a gente fala assim, porque esses padrões de memorização tem pessoas que têm uma memória extremamente forte, tem pessoas que têm uma memória extremamente fraca e tem as pessoas que a gente diz que ficam na média que é a grande parte da população, sei lá, aqueles 80, 20, pelo menos, não, acho que até mais, uns 90%, 95% da população tende a acontecer isso. Sim. Agora, aqueles 5% tem 2,5 a mais, 2,5 a menos, que é algo... Então, a gente trabalha sempre num espaço ali que tende a ser comum acontecer isso com a população. Com a maioria das pessoas. Exatamente. Daí, ok, então, ele chegou até a conclusão que existe essa curva de esquecimento, daí a gente esquece algumas coisas conforme... Vai passando o tempo ali. Vai passando o tempo. Show. Então, depois, o que era para fazer? Era para elaborar algum método que deixaria as pessoas lembrarem, não esquecerem mais as informações. Faz sentido. sim. Ele identificou o problema e agora ele estava buscando a solução, então. Sim, exatamente. E assim, foi criado o método de repetição espaçada, que é um método de memorização das coisas, das palavras, das frases, no geral, das coisas, das informações, né? E esse método, até hoje, é considerado como um dos métodos mais eficientes. para memorizar as coisas. E aqui, o que ainda é muito interessante, porque, ok, a gente já sabe que tem essa curva de esquecimento, a gente já sabe que existe algum método, mas agora, ainda a gente, as pessoas precisam saber como usar isso, como aplicar isso na vida, porque só saber que existe, ainda não ajuda muito, já ajuda para chegar até outras conclusões, mas para usar, assim, do dia a dia, não dá, só sabendo que existe. Daí, aqui, entra outro cientista, que é um polonês. Sério? Sério. Não é só ele que estava fazendo isso, mas ele fez uma grande parte, que ele se chama Piotr Wojtk, ele estudou aqui, ele ficou anos trabalhando para desenvolver um método, um algoritmo, que deixaria as pessoas saber como aplicar isso na vida. Então, que legal. Algoritmo, para quem, às vezes, não está familiarizado com a palavra, é como se fosse um passo a passo ali para você conseguir aplicar aquilo na vida, que ele estava querendo nesse caso ali. Ele queria fazer um algoritmo para trazer a repetição espaçada, esse sistema de memorização para dentro da vida das pessoas normais. Sim. E daí, é isso que ele estava buscando, esse passo a passo ali. Sim. Então, qual foi a pergunta dele, que ele estava fazendo para ele mesmo e estava tentando desenvolver um método, um algoritmo, um passo a passo? era quando a pessoa deveria receber a informação de novo para não esquecer essa informação, né? Boa! porque, tipo, não dá para ver alguma informação cada 20 minutos, não dá. Pois é. E também, nem sempre isso faz muito sentido, porque talvez depois de cinco vezes você já lembra ela. Então, ele estava trabalhando com isso, ele tentava entender, estava tentando entender depois de quanto tempo você deve receber a informação de novo para não esquecer mais ela. Show de bola! até porque quando foi entendido, lembra daquela parte que ele estava buscando o problema? O primeiro cientista lá, o alemão, estava buscando o problema, ele tinha entendido que para o cérebro entender que a informação é importante e depois memorizar ela, ele teria que ver aquilo ali várias, várias vezes. E daí, então ele identificou o problema, é por isso aqui que o cérebro esquece, porque se ele não vê tantas vezes, ele vai acabar esquecendo, ele entende que a informação não é importante, ele não vai armazenar tudo que a gente vê. Beleza. E daí entra o segundo cientista, cientista polonês que ele estava buscando beleza, eu entendi que o cérebro trabalha assim, agora como que eu faço? Quantas vezes eu tenho que ver uma informação e de quanto em quanto tempo para poder memorizar ela? Então essa é a base do estudo do segundo cientista aqui que vai compor o meta. Pois é, porque essa foi a parte mais difícil, imagina, se você repetir em pouco a pouco tempo, você está perdendo tempo, porque talvez você está repetindo sempre precisar. Agora, se você demorar demais até o momento de repetir de novo, você não lembra mais, sabe? É verdade. Então era para pegar esse momento. Achar o ponto ótimo, né? Sim. A hora que você está quase esquecendo. Exatamente. E daí lembra de novo. Muito perdido do momento de esquecer a coisa. Show. Beleza. Daí ele conseguiu fazer esse algoritmo. Isso foi muito difícil porque como você tinha comentado, isso varia de pessoa a pessoa. A pessoa, é verdade. Não é a mesma coisa para todo mundo, porque cada pessoa é diferente. Tem gente que tem mais facilidade para memorizar, tem gente que tem menos facilidade. Só que ele tentou achar algo mais universal que poderia ser aplicado para todo mundo. Sim. E a segunda coisa é que isso não depende só da pessoa. Isso depende, por exemplo, também do nível de ser... Tipo, quanto a palavra é difícil para a gente para memorizar. Ah, nível de dificuldade. De dificuldade, sim. Por exemplo, pensando já sobre línguas. Vou aqui falar sobre palavras porque fica mais fácil para imaginar, não é sobre as frases. como a gente estava falando ontem sobre as palavras em polonês muito parecidas com português, elas são mais fáceis de lembrar. Por exemplo, situácia. Situacia. Situação. Sim. É muito fácil para você decorar essa palavra. Pelo menos para quem fala português, porque dá para fazer uma conexão com situácia, situação. Beleza. Sim, sim. Ou, por exemplo, agora tem um exemplo difícil. A gente tinha comentado ontem também. Em português é felicidade, em polonês é szczęście. Daí, para decorar esta palavra, já... Já deve ser mais difícil do que a primeira, né? Pois é, porque, tipo, você ouve em qualquer momento situácia, principalmente quando você já está acostumado com o som das palavras polonesas, você já sabe o que significa. Agora, szczęście, provavelmente você tem que ser exposto mais vezes para esta informação para decorar ela, certo? Aham. Esse é o tipo de palavra que você mal acaba de ouvir e já esquece o que é a palavra, né? Exatamente. Então, ele elaborou lá um algoritmo passo a passo, um método, para aplicar isso em algumas ferramentas, para que a gente pôde usá-las. Primeiro, ele fez isso com... Foi um curso super mesmo, eu acho que é dele, mas depois ele também liberou para outras pessoas, para outros aplicativos utilizarem. Show, muito bom. Então, é, foi assim. Ele tornou acessível, então ele encontrou esse ponto ótimo ali de você ter que lembrar e depois ainda tornou essas informações acessíveis para o pessoal poder utilizar em outros campos. Para o pessoal, sim. Exatamente. E daí, nesse caso, tem pessoas que usam, que estudam usando esse método? Sim, tem pessoas que usam esse método. Não sou, sou eu. Inclusive, para aprender o português bem desse jeito aqui que você fala já. Você usou esse método? Eu usei, sim. Eu usei. Mas o que é muito interessante, no mundo, tem pelo menos 300 milhões e 35... Não. 335 milhões de pessoas. Na verdade, mais que isso, que utiliza esse método. Só que nem todo mundo sabe que utiliza esse método. Isso que é interessante. Caramba. Imagina, gente. No mundo tem 7 bilhões de pessoas. Mas dessas, 335 milhões usam esse método e não sabe. Sim. Esse número é um número maior. Esse é, com certeza. E isso é conectado só com línguas? Não, não é conectado no geral. Na verdade... Peraí. Não, é no geral, mas esse número aqui é mais com línguas. Sim. Esse número que eu falei é com línguas. Então, top. Então, tem pelo menos 335 milhões de pessoas que aplicam isso para estudar línguas. Para estudar línguas, sim. Só que nem todas sabem sobre isso. Sério? Mas como assim elas não sabem que usam esse método? Elas usam, mas não sabem que usam. Mas não sabem que usam. É engraçado. Porque, ó, a verdade é, para muita gente que está ouvindo a live agora, que está assistindo aqui com a gente, às 10h46 da noite aqui da Polônia, né? Lá no Brasil um pouquinho mais cedo. Mas tem muita gente que eu tenho certeza que às vezes nunca ouviu falar sobre repetições passadas ou, enfim, pelo menos nunca imaginou num método e acha que seria muito bom essa, seria uma grande oportunidade para memorizar as coisas agora, né? Pois é. E eu acredito que seja isso, mas você disse que tem esse tanto de pessoas usando esse método e não... E elas não sabem que usam? Sim. Como assim? Elas não sabem. Porque elas usam ferramentas, então elas usam aplicativos como esse método, só que não sabem que esses aplicativos são baseados nesse método, sabe? Ah, então é a lógica por trás. Elas usam algum programa, algum aplicativo e por trás tem a lógica das repetições passadas, mas elas não fazem ideia disso. Isso. Então, esses aplicativos, os exemplos que eu chequei na internet foi Duolingo, que eu estava também usando para aprender português. Alguém aqui que está na live já usou Duolingo? Duolingo. Ou Membrás também. Comenta aí. Membrás também usa esse método. E tem mais um aplicativo que se chama Anki. Mas sobre isso... O Anki, a gente já falou bastante sobre o Anki, principalmente no Verbo do Dia. Mas tem alguém que usa Duolingo, Memorais ou Anki? Comenta aí para a gente ver se o pessoal usa. Porque aí, agora, você acabou de descobrir que a lógica por trás dele é essa repetição espaçada. Sim. E que nesse método participou um polonês. Um polonês participou do sul. Um polonês, pelo menos. Claro, tinha várias pessoas. Talvez alguns brasileiros também. Eu não sei, mas... Pois é. Olha lá, a Graça falou eu uso. Wagner também. Usa o Duolingo para auxiliar no polonês. Show. A Cris também falou assim, olha lá, eu nunca tinha ouvido falar aprendi com vocês. Que ela usa dentro do curso também essa parte do método. Show. Muito bom. Que legal. Então, isso é muito engraçado. E a gente, então, conhece também pessoalmente, né? As pessoas que usam, como a gente estava comentando aqui, o Cris está usando também. Todo dia aprendendo com o Verbo do Dia. Todo dia eu tenho que usar o aplicativo eu tenho que usar todo dia. Pois é, porque as aulas a gente... As aulas tem que ser todo dia. É, eu tenho que revisar todo dia. As aulas são de segunda a sexta, mas todo dia tem que revisar, então... Sim, exatamente. Isso é uma parte. E tem as pessoas que também deram um feedback muito positivo para a gente, e a Roseli, Irma Valeria, por exemplo. Porque tem várias pessoas que falaram, assim, agora eu consigo realmente memorizar. Memorizar. Então, é muito legal. O Jorge comentou também, olha, isso funciona. Eu sempre uso o Duolingo. Claudine, eu já uso o Duolingo. Pois é. A Gabri também, Duolingo, eu já usei bastante. Hoje em dia eu uso o Anki, tá vendo? Pois é. Então, vocês também estão inclusas nesse número... 335 milhões. Então, não é difícil achar a gente que utiliza esse método, né? Tem 300 milhões que usam Duolingo e lá 35, que é aquele outro aplicativo Membrás. Então, 300 milhões são só de Duolingo. Só Duolingo. Muita coisa. Muita gente. Show. Mas, Marta, nesse caso, tem uma curiosidade, principalmente para o pessoal que usa o Duolingo, né? Sim. Se você quer aprender polonês através do Duolingo, você tem que saber o inglês, porque não tem uma conexão direta. O Duolingo é o mais famoso, é o aplicativo mais famoso que tem. Mais famoso. recapitulando, gente, o que que está acontecendo aqui? Esse estudo que a Marta está apresentando aqui para a gente hoje é com relação a um método de repetição espaçada para que ele vai otimizar a nossa memorização. Então, se a gente utilizar ele, a probabilidade que a gente vai aumentar a nossa capacidade de memorizar as palavras ali ou as frases em polonês vai aumentar muito. Então, isso é comprovar, testado, e é, cara, é muito bacana esse método. E aí, ainda mostrou para a gente que tem isso disponível, por exemplo, em aplicativos com Duolingo, Memorize, Young, e, inclusive, nesse, e o Duolingo é o mais famoso dele, né? 300 milhões de pessoas usam esse. Sim. Agora, a questão é do Duolingo que eles, a conexão com português através do polonês, né? O polonês tem que ser feito através do inglês. Mas, se eu não sei inglês, eu quero aprender polonês, por exemplo, com Duolingo, dá para fazer? O que eu tenho que fazer nesse caso? Ou eu quero aprender polonês utilizando esse método de repetição espaçada? O que eu posso fazer? Então, na verdade, o que existe em Memorize, eu tentei utilizar ele, mas é muito repetitivo, porque você tem que pagar para não ter que repetir. E a coisa mais legal que a gente já achou na internet é o Anki. Então, além do Duolingo eu tenho Memorize, só que você não aconselha muito? Eu não gostei, não gostei muito disso. O que a gente aconselha é o Anki, porque no Anki você consegue colocar as frases e as palavras que você quer aprender. no Duolingo ou outros aplicativos normalmente o aplicativo que mostra para você as frases prontas já no aplicativo. Agora, quando você quiser usar algum aplicativo para memorizar o que você quer memorizar realmente, daí o Anki faz esse papel, porque ele te deixa colocar as frases que você quer aprender. Isso é um ponto bem importante. Além de colocar as frases no Anki, você consegue colocar até a pronúncia de um nativo falando. Então, além de você ir lá e escolher e falar, cara, eu quero aprender essas palavras aqui ou essas frases em polonês, ainda melhor, aprender através das frases. Mas eu falo, eu quero aprender essas frases aqui porque eu vou usar no meu dia a dia lá na polona. Cara, você pode usar, estudar elas e depois colocar no Anki para você memorizar. E ainda dá para colocar um áudio do Nativo falando, porque daí você, toda vez que for revisáculo ali, toda vez que o aplicativo te mostra as informações ali naqueles tempos certinho, você ainda vai conseguir ver a informação, a frase escrita e ainda ouviu um nativo falando com a voz do Anki lá, que é muito bom. Inclusive, a gente usa e recomenda muito. Show de bola. Pois é. Então, mas o problema, então, é sempre assim, tem um lado bom e outro lado ruim. O lado bom do Língua é que ele tem várias frases já colocadas lá dentro, já tem os áudios, só que muitas vezes são umas frases muito que talvez não seria tão útil, por exemplo, para viajar na polona, porque no começo você ouve muito fruta, animal, essas coisas, né? Mulher, homem. Mulher, homem, e daí você fala, cara, e agora? O que eu vou fazer? Mas daí mais pra frente tem algumas frases mais avançadas, tudo, só que quando você pega, só que não dá para você colocar aquilo que você quer. Então, se você quiser aprender frases específicas ali para se comunicar, não dá. Agora, se você está no Anki, que ele dá essa possibilidade, tem o problema que você tem que achar o material para pôr. Mas, Marta, e aí? O que eu faço com essa parte? Você não tem material. Olha, então, sobre o material, não é um problema tão grande, eu acho, porque todo dia de segunda a sexta a gente faz as lives do verbo do dia e depois prepara as aulas. Então, durante as lives, vocês que falam para a gente o que vocês querem aprender em polonês, depois a gente prepara a aula e a gente garante que o que vocês estão aprendendo está certo. Então, não é simplesmente colocar no tradutor. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Depende do caso. Então, tem verbo do dia, tem mais que 80 aulas já do verbo do dia. Inclusive, durante o verbo do dia, a gente mostra como colocar as frases no arco. E como depois revisar utilizando o arco também. Sim. Então, é o processo que a gente está mostrando para vocês como estudar ali, além disso, fornecendo material. E esse material é vocês que escolhem as frases, os verbos e tudo. Mas também, não tem que ser isso, não tem que ser o verbo do dia. Se você preferir, por exemplo, usar isso para entender algum livro, também está tudo bem. Aprender as frases de um livro, aprender as frases das notícias em polonês. Ou fazer uma seleção própria mesmo. Falar, cara, quero aprender essa lista de palavras, essa lista de frases aqui, por exemplo. É que eu sempre coloco a lista com palavras. Essa lista de frases, eu quero aprender essas expressões aqui. Dá para você pegar e colocar tudo isso aí dentro do Anki também, né? Sim. Isso é show de bola. Agora, Marta, outro problema ainda que pode surgir na jornada da galera. Porque pode ser, eu acredito que tem muita gente aqui que já participou pelo menos em alguma aula do Verbo do Dia. Inclusive, tem alguém aqui que deve ter, pelo menos, algumas pessoas que já até mandaram frases para a gente no Verbo do Dia, né? Estão participadas com a gente. E participando. Só que eu também sei que tem gente aqui que nunca ouviu falar de Anki. Talvez é a primeira vez que está ouvindo falar e não faz ideia de como usar o Anki. O que é o Anki? Como que eu faço para usar isso? Então, dá uma ajuda aí, Marta. Já vou falar. Para, a gente sempre fala que se vocês tiverem algumas dificuldades podem mandar mensagem para a gente e daí a gente vai explicar. A segunda coisa, como a gente tinha falado, como usar uma coisa que para usar já é mais fácil, né? Já é mais intuitivo para usar. O problema é mais de baixar e configurar o Anki lá no começo. Essa é a questão. Quando você está começando a estudar para você encontrar onde baixar o Anki, como que você faz para utilizar. Tem algumas extensões que você tem que colocar no Anki também para deixar ele com o áudio do Nativo. Tem tudo lá. E esse é um grande problema que às vezes o pessoal não acha informação. Sim. Então, sobre isso, a gente vai voltar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. vai ter um recado importante que a gente vai dar uma solução para esse problema aí também, viu? De baixar, instalar, configurar o Anki, etc. Exatamente. Show. Então, resumindo o que você falou no começo ali, só assistir a aula não importa, né? Não. Não é que não importa. Só assistir a aula, tipo assim, só assistir a aula em si é muito importante, só que não é suficiente. Sim, não é suficiente. Importa muito, só que se você depois não memorizar as coisas que você viu na aula, talvez não é também bom ver a aula, porque só ver, você não aprende muita coisa. Você entende, sim, mas não aprende, não memoriza. Então, o que é bom fazer depois é ainda fazer aquele exercício de repetição espaçada. De ver as... As vezes... E o Anki, o Anki, não se preocupem de quanto em quanto tempo vocês têm que ver a informação de novo. Então, assim, como que funciona o processo? Você estuda uma frase ali em polonês. Você, então, entende o que significa a parte da frase, beleza. Só que você não consegue memorizar aquilo ali de cara. Aí você coloca no Anki. Aí o Anki vai entender, beleza, isso aqui é uma informação nova, vou te mostrar, sei lá, daqui 10 minutos eu vou te mostrar de novo. Aí ele te mostra, aí você dá ok. Aí daqui um dia ele te mostra de novo. Se você lembrou da informação, ele não vai te mostrar daqui um dia de novo, ele vai te mostrar, por exemplo, daqui três dias. E daí ele vai aumentando o espaço e na hora que você está quase para esquecer, ele te mostra de novo e daí você já lembra. Só que é um processo que você tem que fazer todo dia. Por isso que a gente fala lá no Verbo do Dia que o Anki é algo que você tem que estudar todo dia para poder não esquecer as palavras. Muitas vezes já aconteceu, por exemplo, a gente ouviu o pessoal falar assim, cara, fiquei um dia sem estudar ou uma semana e depois muita coisa já não lembrava do Anki. É, uma semana e muito tempo. Uma semana e muito tempo. Um dia ainda tá. Ainda você não consegue lembrar, mas depois de uma semana já fica bem difícil. Show de bola, show de bola. E, ó, o pessoal comentando ali, ó, a Lila falou, ó, que legal, vou baixar o Anki. O Jorge falou, não conhecia esse aplicativo. Pois é, tem gente que já conhece, tem gente que não conhece ainda, mas tá conhecendo agora. Mas sim, por isso a gente está falando sobre isso aqui hoje. Tá, e a dica agora para as pessoas que estão acompanhando a gente, qual que é a grande dica? Olha, a grande dica é que além de assistir as aulas ou participar em algum curso de polonês, que vocês também começam a usar o Anki. E, por quê? Porque a gente estava explicando que isso funciona muito melhor para memorizar as coisas.